Incrível. Obrigado. Dizemos que o problema seja, dizemos que dois eventos da IB são independentes para o fato de saber que um evento ocorreu não altera a probabilidade do outro evento ocorrer. E, neste caso, a igualdade probabilidade A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes probabilidade de B. Considere que os eventos da IB independente tem que a probabilidade de A, que é igual a 0,4, e a probabilidade da união A e B é igual a 0,8. Determine a probabilidade de B. Não tem segredo. Então, você quer, por exemplo... O que é? A gente já viu. O que é a probabilidade da união? Olha, aqui a gente poderia discutir muito a teoria dos conjuntos. Não é muito foco. A gente está vendo probabilidade. A gente está fazendo uso, né? da teoria dos conjuntos. Noção de conjuntos, para a realidade. Está bem simples. Então, vamos ver. A gente já viu o quê? Eu tenho, por exemplo. Aqui são dois conjuntos. Então, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu vou ter a probabilidade do A. Eu vou ter a probabilidade do B. Eu vou ter a bendita interseção. A e B. Quando eu faço a união, a gente já viu que o que é fazer a união? É eu somar a probabilidade de A. Eu vou ter a probabilidade de A. Somar a probabilidade de B. E tirar a interseção. Por quê? Porque a interseção está inclusa em A e a interseção está inclusa em B. Então, ela já aparece aqui uma vez e aqui aparece outra vez. Então, quando eu subtraio da interseção, eu estou cancelando uma delas aqui. Beleza? É simples. É por isso. O que ele fala bem aí? Determine B de B. Eu não sei a probabilidade de B. Eu sei a interseção? Não. Porém, ele define algo aqui para a gente. Que para eventos independentes, a interseção dos dois eventos, da probabilidade dos dois eventos, pode ser definida como o produto. A probabilidade. O produto, aliás. As probabilidades de A e B. Então, na verdade, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Eu vou poder substituir a interseção de A e B por P de A vezes P de B. Tudo bem? E é isso. Ele me dá aqui o valor da união. O valor da união de A e B. Quando temos 0,8. Então, eu já tenho P de A. Eu tenho a probabilidade da união. E eu tenho como substituir aqui a probabilidade da interseção. É só ter coragem. Vamos lá. A probabilidade da união de B. 0,8. Eu tenho 0,8 igual a probabilidade de A. 0,4. Probabilidade de B. O que eu quero descobrir. Menos. Substituindo. Aqui, nós temos P de A vezes P de B. Eu sei quanto vale P de A. Posso subtrair 0,4 dos dois lados. Então, eu tenho 0,4 aqui. E aqui eu fico com 0. 0,8 menos 0,4. 0,4. 0,4 menos 0,4. 0. E aqui eu fico com P de menos esse cara bem aqui. Ele vai ser 0,4. Está bem aqui. P A igual a 0,4. Vezes P B. Joinha. Então, aqui eu vou ter 0,4. Igual. Eu tenho 1 P B menos 0,4 P B. Então, eu tenho 0,6 P B. Multiplicar tudo por 10. Então, eu tenho 4. Igual a 6. P de B. Quanto é que é o P de B? Servificando por 2. 2, 3. O meu P de B. Capabilidade de B. 2 terços. Tudo bem? Ah, e quando não tiver interseção? E quando não tiver interseção? Isso significa que você não incluiu nada em A, não incluiu nada em B, e está subtraindo de nada. Então, essa fórmula aqui, para usar um monte de fórmula, essa fórmula aqui, tanto faz se há interseção propriamente ou não. Tudo bem? A fórmula, ela vai em qualquer caso. Beleza? Ela é evidente quando há interseção. interseção. Por quê? Quando você soma em A, quando você, aliás, você pega os valores de A, você está pegando a interseção. Pega os valores de B, pega a interseção também. Quando você subtrai da interseção, você faz isso, porque já incluiu a interseção duas vezes. Você consegue entender? Eu poderia dizer, ah, não, mas pode ser que a vida pare com uma situação assim. Não muda nada. Isso só significa dizer que quando você soma, quando você pega, por exemplo, você quer somar C e D, na verdade, um exemplo aqui final. Você pega aqui C unido com D. C unido com D. Isso significa que se você pode fazer a mesma coisa, P de C mais P de D, menos P de C interseção com D. Por quê? Porque o C vai ser exclusivo de C, o D exclusivo de D, interseção vai ser nada. Vamos lá, vamos lá. Foi a próxima? Foi a... A próxima primeira, né? Essa questão ela é do Enem. Ela é simples. Corri. Probabilidade é traiçoeiro. Não espere fazer muita conta. Não espere... O que mais? Não espere... Ser muito trabalhoso. São 12 questões. Doze questões, nós fizemos... Oito. Foi, fizemos oito. Vamos para a décima primeira. Olha só, o psicólogo... Eu li psicopata. O psicólogo... O psicólogo de uma empresa aplica um tete para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. Olha só. O tete consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiras ou falsas e termina quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, pode ser que ele não chegue até lá, né? Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,2. 0,2. Probabilidade do teste terminar na quinta pergunta é... O cara tem que responder verdadeiro ou falso e o tete termina quando ele fizer a décima pergunta... Vamos esquecer isso daí que ele não pede até a décima e fala assim. Possibilidade do teste terminar na quinta pergunta é... Ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Uma... Aliás, a probabilidade que o candidato der a uma resposta é 0,20. eu quero dizer que quando a gente faz questão de probabilidade, a gente pode ver... A gente pode usar contagem ou não. O que é usar contagem? Usar contagem você não vai direto para a probabilidade. Por exemplo, quando a gente estava vendo a questão dos dados, a gente poderia usar contagem ou ir direto para a probabilidade. Como é que seria usar contagem, professor? Na contagem você conta... Não é redundante. Você conta as possibilidades já dos dois exemplos. Por exemplo, na questão lá dos dados. Para o primeiro dado eu tenho seis possibilidades, para o segundo dado eu tenho seis também. Então, no total, a gente tinha 36 possibilidades. Vamos supor que você queria tirar um e o outro tem que ser maior que um. Então, você tem cinco possibilidades já para o segundo caso. Então, você teria cinco. Isso aqui é fazer por contagem. Você tem mais de uma situação? Por exemplo, aqui a gente tem mais de uma situação. Tudo bem? A gente tem cinco perguntas. Claro, Larissa. Não é a letra A. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Nem lembro. Não é a letra A. Tudo bem? Então, por contagem você conta tudo por cada... Você conta tudo nas possibilidades e tudo que favorece. Por probabilidade, propriamente, você vai contar a probabilidade da primeira parte, a probabilidade da segunda parte. É assim que a gente tem feito. porque a gente está vendo probabilidade. Não tem nenhum problema fazer por contagem também. Dependendo da situação, pode ser até mais fácil. Bora lá. medir com uma situação. Olha só. O teste tem que acabar na quinta pergunta. A probabilidade do teste terminar na quinta pergunta é medir com uma situação. Tem que pensar numa situação. A mais de uma. Tem que pensar numa situação pelo menos. E eu ainda não sei ler o pensamento. Ele pode errar a primeira e pode errar a última. No caso, seria a quinta pergunta. Pode. Ele pode errar a primeira e a quarta pergunta? Ele pode errar a primeira e a quarta pergunta? Não. Falem comigo. Pode ser ele só errar essas duas. Agora, se ele é a terceira também, não pode. Não, ele não pode errar a primeira e a quarta pergunta. Não? Mas não teria que ser duas seguidas? Não. Ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Está bem? Segunda resposta errada. Ele errou a primeira. Acertou a segunda. Acertou a terceira. Acertou a quarta. Errou a quarta. Acabou o teste. Ah, então ele só pode errar uma pergunta. Não. Ele pode errar até, até. Eu não tenho no texto até, mas está sobreentendendo que ele pode errar até duas perguntas ou fazer dez perguntas. A probabilidade de ele errar é um outro acerto, né? E a probabilidade, aí a questão pergunta sobre, ele terminar na quinta pergunta. É isso. Sim. Olha só, a gente tem que ver os cenários. Eu acho que é melhor fazer assim. Oi, pode falar. Pode me falar. Para ele errar uma pergunta é 20% de chance, é isso? Sim. Essa é a probabilidade de ele errar. Então, está em Cristo. Então, a probabilidade dele acertar é 80%. Sim. Então, não seria tipo assim, 80% vezes 80%, vezes 80%, vezes 20%, vezes 20%, porque independente da questão que ele errar, ele tem que errar duas. Não é isso? E ele tem que acertar três, porque para chegar na quinta pergunta, ele tem que acertar três e errar duas, para chegar na quinta. o que você disse não está, não é a solução geral, é uma solução específica quando ele acerta, perdão, quando ele erra a quarta e a quinta perguntas. Perguntas. Então, essa não é a única sequência que ele pode fazer, está entendendo? Então, eu imagino que seja bom a gente fazer as sequências possíveis, que nem quando a gente fez todos os dados. a gente viu cada evento que poderia acontecer. Oi. Só que na multiplicação tanto faz, não? Não, porque ali está em uma sequência. Por exemplo, no caso lá da bola, da nossa bolinha com número, a gente queria que o nosso número fosse sorteado, mas para ele ser sorteado, a sequência que tem que acontecer é nossa bola não ter sido perdida. Então, isso é uma coisa. Isso é uma coisa só. Beleza, são dois momentos. Joinha, mas é uma sequência só. Então, olha só. Olha o que a Larissa disse. Ela falou uma coisa bem certa. Então, ele pode acertar. Acerto, 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 erro, erro. qual a probabilidade disso aqui acontecer? É 0,02048. Multiplicando os negocinhos foi isso que eu achei. Exatamente. Então, aqui, para acertar, se para errar ele tem 20% de chance, ele tem 0,20, né? Então, você tem... Vou colocar 0,8 mesmo. Você tem 0,8 ao cubo, né? Eu vou deixar assim já. Então, você vai ter 0,8 ao cubo. E aqui, ele errou as duas últimas. 0,2 ao quadrado. Tudo bem? É 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,20 vezes 0,20. Beleza? Só que isso é uma sequência. Pode não ter sido essa sequência. Ele pode ter feito assim, ó. A, A, E, A, E. Uma coisa é certa. O que é que é certo? Uma coisa está definida aqui. Ele errou a quinta pergunta. Porque a probabilidade de terminar na quinta pergunta, se terminou na quinta pergunta, a quinta pergunta está errada. Ele errou. Tudo bem? Então, está definido. Essa quinta pergunta, perdão, essa quinta resposta é errada. A quinta resposta, ele errou. Então, vamos dizer, nossos diagramas aqui, eles vão ter todos o E no final. Tudo bem? Outra possibilidade é ele errar a segunda pergunta. E, novamente, ele errou a quinta. Porque o teste para na quinta pergunta. E, a última probabilidade, a última possibilidade, aliás, ele errar a primeira pergunta. E aí, ele certamente errou a última. Para todos esses quatro casos aqui, eu vou ter a mesma probabilidade. porém, os quatro casos são diferentes. Por quê? É uma sequência diferente. Então, nós temos sequências diferentes que levam ao mesmo fim. Qual é o fim? fim do tédio. Então, qual é a probabilidade? Agora, está praticamente evidenciado aí. Olha só, eu tenho quantas sequências possíveis? aqui, tem quatro sequências possíveis. Elas vão ter as mesmas probabilidades. Por quê? Porque eu tenho três acertos e dois erros. Que nem eu tive aqui. Só muda o arranjo. Tudo bem? Sim, mais, exatamente. Então, olha só, eu tenho quatro arranjos. São esses daqui, errar a quarta, errar a terceira, errar a segunda, errar a primeira e com certeza errar a quinta. E cada um deles vai ter a mesma probabilidade. Eu mesmo deixaria assim. Se não tivesse alternativa. Como tem alternativa, a gente tem que calcular. E a alternativa vai ser letra B de Byron. Tudo bem? Então, vamos supor que ele perguntasse aqui. Qual é a probabilidade do teste terminar na quinta pergunta errando a quarta? E acessore esse diagrama aqui. Acerto, 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 erro, erro. Beleza? Mas se eu considerar essa resposta para esse meu problema, está errado. Por quê? Porque eu não estou considerando as outras sequências. Quais são as outras sequências? Eu errar além da quinta, a terceira, ou eu errar além da quinta, a segunda, ou eu errar além da quinta, a primeira. Então, é isso. tudo bem, kids? Todo mundo vivo? Nem todo mundo, né? Algumas pessoas não estão vivas. Todo mundo dá aula. Todo mundo almoçado. Eu não, eu não sei. Não almoçou não, Felipe? E o churrasco, velho? Teve não, é? Acredito. That's it. Essa é triste, cara, essa é triste, mas faz parte, faz parte. Vamos para a nona. Vamos para a nona. E aí, a gente vai estar próximo do fim. vamos fazer mais um começo de uma chamada. Essa foi até essa chamada e mais uma outra. Acho que eu vou deixar uma para vocês pensarem. Só pensar mesmo, né? Olha o nome. O brinquedo, esse é o brinquedo, meu Deus. O brinquedo está na figura 1. Polinhas são colocadas nas entradas A, B ou C e movem-se sempre para baixo, terminando nas caixas 1, 2 ou 3. Está bem, e ao atingir um dos pontos marcados com esse símbolo aí, esse triângulo, as bolinhas têm chances iguais de ir para cada um dos dois lados, né? Eu coloqueria 2, para cada um dos, dos dois, dos dois lados. Enfim, se uma bolinha for colocada em C, em quais caixas ela pode parar? Letra A, né? É ótimo isso aqui. Bora lá. Muito de cara. Eu tenho mais respostas aqui que são de cara. Aqui não é a letra C, a letra C não é nada de cara. Letra A. Se uma bolinha for colocada em C, em quais caixas ela pode parar? Só esse um, né? Jogar uma bolinha aqui. Dois ou três. Dois ou três. Está confundindo aí. Ou dois, ou três. Que é a primeira parte. E se ela for colocada em B? Um e na trânsito. E um e três. Um ou dois ou três. Tudo bem? Professor, está fácil. Está fácil agora. Se uma bolinha for colocada em A, qual é a probabilidade qual é? Faltou o acento. Qual é a probabilidade de que ela vá parar na caixa 2? ter colocado uma bolinha aqui em A. Qual é a probabilidade de ela vir aqui para a caixa 2? 1 sobre 4? Por quê? Por quê? Porque quando passa pelo primeiro, tem metade do chancho ir para o lado do 2 ali ou para o lado que é na caixa 1. E depois tem mais uma vez a mesma quantidade, metade do chancho. 1. Exatamente. Olha só. Se fosse para ir para a caixa 1, seria meio. Porque só tem um triângulozinho para decidir a caixa 1. Mas para decidir a caixa 2, tem dois triângulos. E a gente já sabe que a chance é igual para cada lado. Então, eu tenho uma condição favorável para vir para a direita, vamos dizer assim, de duas no total. E ele não pode vir de novo para a esquerda. Ele tem que ir para a direita novamente. Em um segundo momento, tem uma condição favorável de dois também. Então, no final, eu tenho um quarto. possibilidade. Aqui é a minha letra B, tá? Primeira parte. Segunda pergunta aqui da letra B. E se ela for depositada em B? Qual é essa probabilidade? Então, tem que cair na caixa 2 se for depositada em B. qual a probabilidade de isso acontecer? Um sobre dois? Dois sobre quatro? Mania! É, que é a mesma coisa. Mania! Eu tô ouvindo uma vozinha. E aí? Por que? Deixa eu ver. A Larissa. Por que a Larissa? Meio. Porque no B, se ela for para um lado ou para o outro, ali em cima... Aí você falou meio, não foi? Foi. Ali em cima, se ela for para um lado ou para o outro, tanto faz. Porque o dois, ela vai poder chegar no dois. E ali embaixo, ou ela vai para o um ou para o dois, e ali, ou ela vai para o um ou para o dois. Para o três ou para o dois? Para o três ou para o dois. Entendeu? Exatamente. Para o três ou para o dois. Então, olha só. Se eu jogar a bolinha verde aqui em B, independente de para onde ela for, eu ainda tenho, no segundo momento, a possibilidade dela cair na caixa dois. E duas, e ambas as possibilidades, no caso, são favoráveis. Tudo bem? Agora, ela estando ou aqui ou aqui, eu tenho uma possibilidade apenas de duas possíveis. Então, eu tenho uma probabilidade igual a meia. Então, se eu jogo uma bolinha em A ou então em C, e eu quero que ela caia em 2, a chance é de um quarto. Mas se eu jogo de B, a chance é meia. Agora, vamos para a letra C, cujo nosso tempo não permitirá concluir nessa chamada, nós iremos daí. E iremos continuar na próxima. A gente fez a questão 11 antes da 9, beleza? Então, bora lá. A questão A, a letra C, olha só, isso é bem legal. se colocamos uma bolinha em cada entrada, qual é a probabilidade de que no final haja uma bolinha em cada caixa? Nós temos uma situação diferente agora. Então, aqui eu vou até apagar. Você quer a situação bem aqui. Eu jogo uma bolinha, sabe sei lá da onde? Com certeza não foi de C, e ela parou em 1, na caixinha 1. Jogou uma bolinha, sabe sei lá da onde, mas não foi de A, e ela parou em C. Por que não foi de A? porque não tem como chegar em 3 a partir de A. Não tem como chegar em 1 a partir de C. Mas a gente não sabe se foi de A ou de B que chegou em 1 ou de B ou de C que chegou em 3. Vou fazer o semáforo? Deixa eu fazer o semáforo. Tudo bem, criança? E a bolinha em 2? Também não sei de onde ela veio, mas ela pode ter vindo ou de A ou de B ou de C. E aí, qual a chance de isso ocorrer? Isso que ele fala. Se colocarmos uma bolinha em cada entrada, vai influenciar no negócio da outra, no âmbito da história da outra. A gente tem até essa possibilidade de argumento. Qual é a probabilidade de que, no final, haja uma bolinha em cada caixa? Olha só, se olha as bolinhas aqui, isso é um arranjo. Vamos supor, vermelho, amarelo, isso é um arranjo. Quais são as possibilidades de arranjo que eu tenho aqui? Quantas possibilidades de arranjo? Claro, né? Silêncio mortal, silêncio mortal, silêncio mortal. Eu só coloquei cor diferente para a gente notar que são bolinhas diferentes. Bolinhas não são, não é necessariamente cor diferente não, tá bem? Eu vou tirar essa ideia de cor diferente porque vocês podem imaginar que a bolinha falando de tal. Não, vamos pensar que é uma mesma cor porque ele não fala de cor. Verdade, ele não fala de cor. Não, então joguei uma bolinha, ela caiu em um. Joguei uma bolinha, ela caiu em dois. Joguei uma bolinha, ela caiu em três. Oi. Tem que fazer aquele negócio do ABC, BAC e ACB, é isso? Aí você vê a chance que tem de ser ABC, a chance de ser BAC e ACB, e aí, é isso? É tipo isso. Por exemplo, você vai analisar as caixas. Então, olha só, para cair uma bolinha em um, ela tem que vir ou de A ou de B. Para cair uma bolinha em dois, pode vir dos três. Para cair uma bolinha em três, tem que vir ou de B ou de C. para cair uma bolinha em três. Pronto. Defini isso, ele está bem claro na minha cabeça. Beleza. Agora você consegue enxergar que as chances são diferentes da A e para B, para B e para C, para A, para B e para C. Por exemplo, uma bolinha cair em um, saindo de A, a gente já viu que ela tem, ela tem, por exemplo, eu vou perguntar aqui direto, qual é a chance da bolinha saindo de um, saindo de A, perdão, eu joguei a bolinha aqui em A e eu quero que ela caia em um, qual é a chance disso acontecer? Três sobre quatro. Três sobre quatro. Por quê, Isaac? Por quê? Se ela vier para a esquerda, aqui eu já tenho meio. Meio, em outras palavras, é dois sobre quatro. E se ela vier para a direita, ela tem um outro processo de decisão bem aqui. Então, é meio vezes meio, que é um sobre quatro. Então, aqui eu tenho três sobre quatro. Então, para a bolinha cair em um, saindo de A, isso tem muita chance de acontecer. Três de quatro. Para ela sair de B e vir para A, perdão, e vir para A, ela vai ter uma chance diferente, porque para ela vir para A, energia, energia piscou aqui, essa internet caiu. Vamos lá. Bom, eu joguei a bolinha agora aqui em B. A gente só está analisando, a gente ainda não está fazendo conta. Provavelmente. Para ela cair em um, obrigatoriamente, ela tem que vir para a esquerda. Então, só que eu já tenho o meio. E agora, ela tem que vir para a esquerda de novo. Então, aqui eu tenho o meio de novo. Então, aqui eu tenho um quarto de chance. Então, aqui fica evidente que, para cair na caixa 1, partindo de A, eu tenho mais chance do que partindo de B. Ponto. E para a caixa 2? E para a caixa 3? Vamos já fazer isso na próxima chamada. Vamos só fazer um diagrama aqui, olha só. Então, por exemplo, você tem a caixa 1, e aqui você tem A e B. Eu vou fazer isso aqui de novo na próxima chamada. Aqui você tem A, B, C, e aqui você tem B, C. Então, basicamente é isso. Para vir para 1, tem que sair de A ou de B. Para vir para 2, tem que sair de A ou de A, ou de B ou de C. E para vir para 3, não se preocupe, não, vou fazer isso aqui de novo. Tem que sair de B ou de C. Porém, a probabilidade é diferente para cada uma das entradas. A, B e C. É isso que a gente precisa calcular. Palmas e palmas e palmas. A gente não ser cortado bem aqui, vamos fazer a próxima chamada para essa questão. Tudo bem? A partir de...